Essa aqui é pra virar cerveja quente ou gelada Com uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusada Passaram a noite no hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no plato, cabelo, cobrindo o rosto Ah, papai, naquele doce De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Mas eu no quarto, rádio, brilho, macho no fundo Tocando serenada pra gente se amar Naquela cama, deitei com o coração desprevenido Que te faltava um perfeito Digo que você só estava ali pra me usar Que não me ama, depois de as doze horas você sobe Então vou te encontrar com outro nome Pra ninguém descomenhar Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no plato, cabelo E eu senti aquele gosto De quem tocou os pés no céu Aí pra frente eu guardei cada segundo Você no plato, rádio, bem baixo no fundo Tocando serenada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E na minha alma não De as doze horas você sobe Salva meu coração Quero de carregó Eu tô lá sábado, viu? Quero você lá Tchau, Gabriel E na matéria tem ele Marcando tudo da palmaça É para o mundo Vai! Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Tem tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou uma barraca Olha, sou filho do mar Eu venho da roça Meu pai é raqueiro Minha mão é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu pé E disse raqueiro Papai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Mas tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta Meu amigo Marcando o céu Ela escorou no meu pé E disse raqueiro Papai é doutor Vai direto Ele é fazendeiro Mas eu só quero é você Vai aprender Eu quero você, eu quero você, eu só quero você Eu quero você, eu quero você 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 Eu quero você